Olá, bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de dar o seu like ou deslike. Deixe também seus comentários abaixo do vídeo. Se você não está inscrito, inscreva-se para receber notificações para os nossos próximos vídeos e manter-se atualizado. Obrigado por sua visita. Volte sempre! Estaremos trazendo um resumo do pré-milenismo. Lembrando que o pré-milenismo se subdivide em dois segmentos ou duas linhas de interpretação. O pré-milenismo histórico ou tradicional e o pré-milenismo dispensacionalista. O pré-milenismo histórico entende que a partir da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, vivemos a era da igreja, onde apesar da igreja ser considerada o Israel espiritual, o Israel terreno será tratado separadamente por Cristo no milênio. Reconhece que o reino de Deus já se faz presente. No entanto, haverá um reino milenar no futuro. A presente era findará com a grande tribulação, de tempo indeterminado, onde o anticristo se fará presente. Ao final da grande tribulação ocorrerá a primeira ressurreição e o primeiro juízo dos salvos, conjuntamente com o armagedom, arrebatamento e volta de Jesus. Terá então início o reino milenar de Cristo, onde os salvos e os judeus reinarão com Cristo durante mil anos. No final do milênio acontecerá a segunda ressurreição e o segundo juízo, dos ímpios, ou o juízo final, o qual definirá o destino eterno dos homens, ou junto de Deus ou junto do diabo. O pré-milenismo dispensacionalista se subdivide em três teorias. A primeira é a pré-tribulacionista, onde a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, na volta secreta de Cristo. A segunda é a mídia tribulacionista, onde a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação e, como a anterior, o arrebatamento se dará juntamente com a volta secreta de Cristo. E a terceira é a pós-tribulacionista, que acredita no arrebatamento após a grande tribulação, que coincide com a volta de Cristo e a primeira ressurreição dos salvos. Vejamos então um breve resumo do entendimento escatológico do pré-milenismo dispensacionalista. Segundo o entendimento pré-milenista dispensacionalista, desde a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, já se faz presente a era da igreja, a qual é entendida como um parêntese no plano de Deus para Israel. Para este ponto de vista, a igreja e Israel são povos completamente distintos. Também entendem que o reino não é futuro, mas ainda virá no milênio. Os pré-tribulacionistas acreditam que antes da grande tribulação de sete anos, onde reinará o anticristo, acontecerá a primeira ressurreição e o primeiro juízo dos salvos, juntamente com o arrebatamento da igreja. Já os mid-tribulacionistas entendem que a primeira ressurreição e o primeiro juízo dos salvos se dará na metade dos sete anos da grande tribulação, juntamente com o arrebatamento da igreja. Para os pós-tribulacionistas, dizem que a primeira ressurreição e o primeiro juízo se dará no fim dos sete anos da grande tribulação, juntamente com o armagedom, arrebatamento e volta de Cristo. Já no caso do pré- e mid-tribulacionismo, no fim da grande tribulação acontecerá a segunda ressurreição e o segundo juízo dos judeus. Após a grande tribulação e volta de Jesus, terá então início o reino milenar, no fim do qual haverá a terceira ou segunda ressurreição dos ímpios, e o terceiro ou segundo juízo, ou juízo final, dos ímpios, o qual determinará o destino eterno dos homens, ou ao lado de Deus, ou ao lado do diabo.